Há quem diga que esta foi uma conquista histórica, a aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais em Educação, o FUNDEB. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados está agora nas mãos do Senado. A expectativa é se ele será mantido ou não, tal como lá chegou. Validade por tempo indeterminado e um aumento da participação da União, que sobe de 10% para 23% de forma escalonada. O FUNDEB é o tema de hoje do Opinião Pernambuco e o nosso entrevistado é o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, em cuja gestão foi criado o FUNDEB Ora em Vigor e com prazo de vigência até dezembro próximo. Haddad, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente no Opinião Pernambuco. Estela, uma grande satisfação falar com você, sobretudo sobre um tema dessa importância para tantas crianças e jovens do país, todos beneficiados por uma das principais iniciativas de financiamento da educação na nossa história. Então, é um prazer e uma honra muito grande conversar com a sua audiência, tão qualificada. A primeira pergunta para você, na verdade, é uma pergunta de bastidor. Pede o protocolo, eu lhe chamo de prefeito, porque foi seu último cargo público. O senhor deixou o Ministério da Educação para se candidatar a prefeito de São Paulo, ganhou a eleição e foi seu último cargo público. Mas eu também posso lhe chamar de professor, já que o senhor continua dando aula na UTS, acho que de ciência política, não é isso? Ou de Fernando Haddad, ou de Haddad, como você preferir. Bom, a minha pergunta é se você prefere ser chamado nessa entrevista de prefeito ou de professor, como pede o protocolo. Eu gostaria que você me chamasse pelo meu nome, ou por Fernando ou por Haddad. Pronto. Então, vou te chamar de Haddad. Pronto. Tá ótimo. Bom, queria um pouco que a gente entendesse, Haddad, o Fundeb, para depois colocá-lo dentro de uma perspectiva de importância política. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. que ele substitui o Fundeb, que tem origem no governo de Fernando Henrique Cardoso. Qual é a diferença básica ou estratégica, se você preferir chamar assim, do Fundeb para o Fundeb? Bom, o Fundeb, como o próprio nome diz, termina em F por uma razão, porque ele é restrito a um ensino fundamental. Então, nos anos 90, nós tínhamos um ensino fundamental de 8 anos, que é de 7 aos 14 anos, que era o ensino obrigatório à época. O Brasil, naquele momento, ainda considerava obrigatório apenas o ensino fundamental de 8 anos, dos 7 aos 14 anos. Você vê como a gente estava atrasadinho na vida em relação aos demais países, né? Um ensino obrigatório muito curto, né? E o Fundeb foi uma engenharia financeira muito importante. Por quê? Porque ele fazia com que 60% dos recursos vinculados à educação por parte de estados e municípios, por estado, portanto são 27 fundos, fossem depositados numa conta única, entendeu? Então, 60% dos recursos vinculados eram depositados numa conta única e a distribuição desses recursos se fazia por matrícula, independentemente do município onde a criança estivesse matriculada. Então, era uma forma de repartição de recursos por matrícula do ensino fundamental. Essa era a grande engenharia do Fundef. A época foi um avanço muito, um avanço, eu diria, extraordinário, sobretudo para municípios municípios muito pobres dentro de um estado, não tinha vaso comunicante entre estados. Isso veio a ser feito depois. Mas dentro de um estado, imagina o estado de Pernambuco, um município muito rico e um município muito pobre, eles ficaram em situação um pouco mais igual. Por quê? Porque o rico e o pobre depositavam 60% do seu dinheiro da educação numa conta e dividiam esse dinheiro pela matrícula. Então, isso favoreceu os municípios pobres dentro de cada estado. Mas era restrito ao ensino fundamental, era um primeiro problema que tinha que ser enfrentado. E um segundo problema que tinha que ser enfrentado é que ele praticamente não contava com recursos da União. A União aportava só 1% da soma geral de todos os fundos, dos 27 fundos. Então, era realmente uma melhor distribuição do mesmo dinheiro, vamos dizer assim. Qual é a grande diferença do Fundeb para o Fundef? O Fundeb, como acaba em B, ele pega toda a educação básica. E a educação básica tem três etapas. A educação infantil, de 0 a 5 anos. O ensino fundamental, que passou a ser de 9 anos, dos 6 anos até os 14. E o ensino médio, dos 15 aos 17. Então, aquilo que era, vamos dizer assim, dos 7 aos 14, passou a ser de 0 a 17 anos. Então, ele pegou toda a educação básica e, para fazer isso, ele multiplicou por 10 o complemento da União, que foi de 1% para 10% a complementação da União. Essa complementação é a que você se referiu, que está indo agora para 23. Mas ela partiu de 1% para 10% quando foi criado o Fundeb. Bom, na Câmara dos Deputados, o Fundeb foi aprovado praticamente por unanimidade, por consenso. Embora fosse desejo do Ministério da Economia que ele terminasse agora em dezembro e só retornasse lá em 2022. Duas perguntas para você. Qual é o caixa, hoje, do Fundeb e se dá para fazer uma prospecção de como ficaria essa educação básica no Brasil com esse ato de 2 anos sem o Fundeb? O que aconteceria com a educação básica brasileira? Não, literalmente o caos. Não tem outra palavra. Se você consultar qualquer especialista em educação ou em finanças públicas, se ele for honesto intelectualmente, ele tem que te responder isso. Porque, veja bem, o Fundeb começou em 96. Então, nós estamos há 24 anos com um regime de financiamento ao qual os municípios e estados estão habituados. Você interromper esse mecanismo de repartição de recursos pulando dois anos ou pulando um ano, você destruiria os vasos comunicantes entre os municípios e o objetivo maior era restringir o aporte de recursos da União para o fundo no ano que vem. Isso ia ser a destruição de sistemas de ensino que foram estruturados ao longo de 24 anos. Literalmente, mais de mil municípios dos 5.500 não iam ter dinheiro para folha de pagamento. Não estou nem falando de merenda, não estou falando de transporte, não estou falando de livre de idade, estou falando de folha de pagamento. Não teriam recursos para pagar a folha. Mais de mil municípios brasileiros. Isso a partir do 1º de janeiro. O Haddad, logo depois do Fundeb, da criação do Fundeb, veio, acho que um ano depois, não sei exatamente, mas logo depois, veio a criação do piso salarial dos docentes. Esse piso salarial eleva a faixa de salário dos professores de 900 reais para alguma coisa perto de 3 mil reais. Seria possível pensar nessa lei do piso salarial para os professores sem o Fundeb? E aí, qual é o aporte do Fundeb para o pagamento de professores da rede básica e que estão na ativa? Estela, a mesma emenda constitucional que criou o Fundeb criou o piso nacional da categoria. A mesma emenda constitucional. Então, obviamente que ele tinha que ser criado por lei depois para fixar o valor. Mas a ideia do piso foi criada na mesma emenda constitucional. Aí vieram duas leis. Uma lei regulamentando o Fundeb, uma lei ordinária que regulamentava o Fundeb, porque obviamente que a Constituição não dá conta de todos os detalhes de um mecanismo tão complexo. E uma lei regulamentando o piso. Então, tem duas leis que são desdobramentos da emenda constitucional que foi aprovada em 2006. Emenda essa que foi encaminhada ainda pelo ministro Tarso, quando eu era secretário executivo do Ministério, e aprovada na minha gestão um ano e meio depois. Então, foi um trabalho muito intenso para que a gente conseguisse aprovar aquilo, que havia muita resistência. Mas foi depois que nós convencemos todo mundo de que era o melhor caminho, virou unanimidade nacional. Essas coisas na vida. E depois de briga, 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 a prova virou unanimidade. Mas teve muita discussão para criar um fundo tão importante. Inclusive para criar o piso, que foi criado na mesma emenda constitucional. E aí nós fixamos um piso, mas já contendo um mecanismo de reajuste. Por isso que o piso chegou a 3 mil reais. Porque a gente colocou na lei do piso como a cada ano ele ia ser reajustado de acordo com a complementação da União. Porque sem complementação da União, não ia ter dinheiro para pagar o piso para o professor. Não tem como. Você imagina um estado como Maranhão, Piauí, Ceará. Não tem como. O Nordeste todo, que é beneficiado pela complementação da União e que teve o melhor rendimento em termos de qualidade do Brasil, foi a região que mais cresceu em termos de qualidade, a ponto de hoje, você, quando fala em qualidade de educação, você olha para o Nordeste. Você já imaginou um negócio desse no século passado? O Nordeste era uma região vista como um problema para o Brasil. E hoje é vitrine de políticas públicas que estão sendo adotadas no Brasil. Isso foi a conjugação do esforço da União durante o governo Lula de aportar recursos para a região e da boa gestão dos governadores que hoje estão no comando da região e que souberam aproveitar essa oportunidade. Então, não haveria, respondendo a sua pergunta, não haveria piso sem complementação da União, porque era uma impossibilidade matemática. Quanto que o Fundeb repassa para o pagamento dos professores, percentualmente falando? O Fundeb, ele garante hoje cerca de 90 bilhões de reais para a folha de pagamento. Adade, vamos fazer um intervalo curtinho e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa, está bom? Está bom. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais em Educação, o Fundeb. O nosso entrevistado é o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Adade, quero trazer aqui para você que são dados da ONG Todos pela Educação, relacionados à Educação Básica no Brasil no ano passado. Os dados são os seguintes. 38,7 milhões de matriculados na rede pública do ensino básico. 139 mil escolas. 1,7 milhão de professores, quase 2 milhões de professores com salário médio aí de 3 mil reais. Eu estou imaginando, por minha conta e risco, que vai haver uma demanda grande para a rede pública por conta da crise econômica agora. Desemprego aumentando, muitas famílias vão ter que tirar seus filhos de escolas particulares e essas crianças e esses adolescentes vão para a rede pública. pensando aí nessa demanda maior, o Fundeb que a gente tem hoje, vai até dezembro, o ano que vem, vai ter um aporte maior de recursos do governo federal. Esse aporte escalonado, eu acho que em 2021 vai para 12% esse aporte. São recursos suficientes para aguentar a pressão que vai haver na rede pública de ensino por conta da crise econômica? Olha, eu preciso fazer uma avaliação histórica sobre isso, até para quem esteja nos ouvindo e compreenda onde é que nós estamos. ao longo do século XX inteiro, sem nenhum ano de exceção, ou seja, eu estou falando de 100 anos, existem séries históricas que mostram que o Brasil foi dos países que mais subinvestiu em educação. Ou seja, se você comparar o Brasil com os países da OCDE, que são os países em desenvolvimento ou desenvolvidos, então você tem aí México, você tem Chile e você tem Estados Unidos, Suécia, Finlândia, Coreia, Japão, você tem os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. São cerca de 30 e poucos países que compõem a OCDE. O Brasil, que não compõe a OCDE, é um dos países que mais subinvestiu em educação todos os anos ao longo dos 100 anos do século XX. nós só mudamos essa realidade em 2005 para 2006. Foi o ano em que nós começamos a colocar o patamar de investimento em educação no Brasil em equivalência à média da OCDE. Só 100 anos depois. E como nós temos um PIB que não é um PIB muito elevado per capita, o nosso PIB é grande, mas quando você divide pelo número de habitantes, ele não é dos mais elevados do mundo, ele é um PIB médio. É um PIB da ordem de 15, 16 mil dólares por ano. Não é um PIB de país desenvolvido. O PIB global é, mas dividindo pelo número de habitantes não é. Então, quando você faz essa conta, você vê que nós não conseguimos ainda investir por aluno aquilo que o mundo desenvolvido investe. E com os desafios da pandemia, isso sim deve se agravar. então, agora, tem uma visão, Estela, tacanha de economista que não consegue enxergar o prejuízo de não investir em educação. O cara faz uma conta que assim, ah, estamos gastando em educação X% do PIB, mas ele não consegue perceber o quanto nós nos prejudicamos não investindo em educação ao longo de 100 anos. E essa tem sido a minha briga desde que eu assumi o MEC em 2005. Eu tenho a honra de ter sido ministro que pela primeira vez na história do Brasil colocou o investimento em educação no patamar mínimo na comparação com os demais países desenvolvidos. E tem gente querendo cortar. O MEC está perdendo orçamento todos os anos. De cinco anos para cá. Tem um novo corte previsto agora, né? É isso. O Ministério está perdendo orçamento a cada ano faz cinco anos e ninguém fala nada. Não tem ninguém para denunciar. Esses liberais que vivem dizendo que faltou investimento em educação são os primeiros a se calar quando os cortes acontecem. Percebe? Eles somem do debate público. Então, ou a gente entende o seguinte, investimento em educação não é um investimento qualquer. Não é comparável a nenhum outro investimento. Investimento em educação, você tem que ver pelo que você faz e você tem que ver pelo que você deixou de fazer quando você teve a oportunidade. E essa conta no Brasil não é feita. Então, é um escândalo esse país ainda não se habituar com o fato de que ele deve muito para a educação brasileira. Eu acompanhei uma entrevista sua recente no Roda Viva. Nessa entrevista você se queixa de não ter sido chamado para o debate público para discutir as questões relacionadas à educação brasileira, discutir inclusive o Fundeb, o novo Fundeb. Você acha que não foi chamado para este debate público pelo seu partido que é o PP, um partido que vem aí de uns anos para cá só tendo uma campanha de demonização, uma campanha talvez sem precedentes, ou pelo seu capital político? O que atrapalhou no seu entendimento a sua convocação para o debate público? Foi o partido ou o seu capital político pessoal? Olha, a gente a esquerda em geral, mas o PT em particular, nunca teve muita entrada nos grandes meios de comunicação de massa. Não tem. Ainda mais na rádio difusão, menos ainda. Ainda na mídia impressa, em rádios locais, em blogs, a gente tem entrada, rádios comunitárias, TVs comunitárias, mas na grande imprensa, nas grandes emissoras, nos grandes grupos de comunicação do país, nunca nós tivemos um espaço proporcional à nossa importância política definida pelo eleitor. Eu não estou falando aqui do que eu acho que é importante, eu estou falando do que o eleitor acha que é importante. O eleitor acha que a maior bancada do Brasil na Câmara dos deputados devem ser do PT. É o que o eleitor disse em 2018. O eleitor definiu o PT como a maior bancada na Câmara Federal. O eleitor definiu o PT como governo estadual de quatro estados. O eleitor que definiu quem ia para o segundo turno. Isso tudo é o eleitor que define, não sou eu que estou dizendo, é ele, eleitor que disse. Então, eu acho que o nosso espaço tinha que ser proporcional à vontade soberana do eleitor e não à vontade soberana do dono da emissora, que é uma concessão pública. Ele é um concessionário de serviço público. Ele deveria respeitar a vontade do eleitor expressa em voto e não no que ele acha que tem que ser ouvido ou não ouvido. Ele não é dono de uma loja, de uma padaria, que ele define para quem ele vai vender, para quem ele não vai vender. Ele não é dono de uma coisa qualquer, ele é dono de uma concessão, inclusive com prazo, determinado para começar e terminar. Pode ser renovado ou não. Vou abrir parênteses aqui rapidamente, fugindo um pouquinho da questão específica do Fundeb, para trazer um outro ponto da sua entrevista. Nessa entrevista, o senhor e o seu partido foram cobrados por priorizar uma agenda de importância, de provar a inocência do ex-presidente Lula, em detrimento de uma agência, de uma agenda considerada, digamos, mais urgente para o país, porque o país está em chamas, a pandemia da saúde, a pandemia afetando a economia do país, então o senhor foi cobrado por isso. O partido estaria priorizando, em detrimento de agendas mais importantes, provar a inocência do presidente Lula. Eu lhe pergunto, para além de uma honradez pessoal, provar a inocência do presidente Lula é capital político, não propriamente para as eleições de 22, mas talvez de maneira mais robusta, para o futuro do partido depois de 22. É capital político? Estela, primeiro assim, eu discordo da avaliação, o PT foi o partido que mais apresentou projetos no Congresso Nacional contra a pandemia, na área econômica, educacional, sanitária, cultural, foi o partido que mais apresentou e foi o partido que mais aprovou. Então, nós exercemos o papel de maior partido de oposição e uma oposição construtiva. Se não fosse o PT, não teria o auxílio emergencial, se não fosse o PT, não teria a lei Aldir Blanc, se não fosse o PT, não teria o... não é o PT sozinho, mas é o PT como o maior partido de oposição ao governo Bolsonaro. E nós, individualmente, enquanto oposição, nós fomos o partido que mais apresentou projetos de lei e mais teve atenção do conjunto do Congresso Nacional. Então, nós estamos trabalhando intensamente no Congresso Nacional e, diante da pandemia, fica mais difícil sair para a rua. Mas, até isso, tem companheiros nossos que não resistiram, foram para a rua protestar contra os arrobos autoritários do governo de fechar o Supremo, de fechar o Congresso. agora estão com dossiês contra a oposição, dossiês para fazer perseguição policial a opositores que querem confrontar o fascismo que representa o governo Bolsonaro. Então, nós estamos numa situação muito delicada e o PT está se fazendo presente, não está fora de nenhuma disputa na defesa dos interesses da população. Agora, a questão do presidente Lula, que foi presidente do Brasil duas vezes e saiu com 80% de aprovação, fez uma revolução no Nordeste e no Brasil, na educação, nos direitos fundamentais dos brasileiros. Nós não vamos deixar isso para trás depois de saber que o Moro mandou grampiar o advogado Lula. Isso não é possível. Um juiz mandar grampiar um advogado de quem quer que seja. Amanhã você está sendo processado. Você já imaginou se o juiz manda grampiar as conversas entre vocês e o senhor advogado e remete essas conversas para o polo oposto. Como é que um juiz desse tem moral para julgar alguém? Então, não é um qualquer julgamento isso aqui. É a democracia que está em risco. Olha, tem coisa que a gente precisa se habituar a compreender. O papel da justiça não é fazer política. O papel das igrejas não é fazer política. tem coisa que não faz parte do papel do Ministério Público não é fazer política. O papel da Polícia Federal não é fazer política. Essas instituições têm que fazer justiça. As igrejas têm que acolher os fiéis e dar o conforto que essas pessoas estão buscando. Você não pode usar a fé das pessoas para fazer política. você não pode usar o aparato estatal em vez de fazer justiça fazer política partidária. Verdade. Vou ter que lhe interromper porque o nosso tempo está acabando. Já deixo aqui um convite para a gente voltar e aí fazer uma entrevista sobre a conjuntura política brasileira. Minha última pergunta para fechar o programa voltando para o Fundeb. Que expectativas você guarda em relação à votação do Fundeb no Senado? Eu acho que o governo já jogou a toalha e nós vamos aprovar. Acho que o governo já percebeu que não tem número para aprovar o seu projeto e vai ser derrotado como foi derrotado nos R$ 200,00 que foi para R$ 600,00 vai ser derrotado no Fundeb e no Senado também. Estou muito confiante que os nossos estudantes e educadores estão em guarda contra o absurdo que é esse governo que já está no quarto ministro da educação não tem ministro da saúde e agora nem a equipe econômica tem. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco até o próximo encontro e que não tarde. Obrigada. Obrigado, querida. Tudo de bom. Pernambuco Legenda Adriana Zanotto